Bem, beleza? Eu sou o Weber e você está no Bom de Garfo e hoje é um crossover do Bom de Garfo com meus canais de games, né? Porque o KFC lançou um combo do Diablo 4, que é um dos maiores lançamentos de games do ano, um dos que eu mais estava ansioso também para jogar e eles lançaram esse kit aqui, né? Que vai ter uma vez por semana no mês de junho, que é o mês de lançamento do Diablo 4, é para cada semana se você comprar um combo do participante aqui da promoção, você vai receber um código para resgatar um item cosmético dentro do jogo. Uma roupinha? É, tipo, na verdade é uma skin de arma, né? Você vai colocar tipo uma roupinha numa arma. Nossa! Será que é formato de frango? Não sei. Que é do KFC, mas tem para o mundo inteiro, né? O KFC do mundo inteiro está rolando essa campanha aí e para o Brasil também foi. Eu vou comer uma batata. Mas, ó, quem quiser os itens, fica esperto se eles vão dar a nota mesmo que tenha esse QR Code, tá? Porque a gente fez o pedido lá, eles só deram um outro papel ali, o pedido, né? Esse aqui que não tinha o QR, tá? É esse aqui que tem o QR. Se não vier, você pede lá. Aqui a gente está num KFC do shopping, mas eles não colocaram muito tema, tal. Colocaram uns banners, né? Falando aí da campanha publicitária. E também a gente notou que dessa vez aí eles não têm mais caixa humano lá atendendo. Agora está tudo automatizado, né? O humano é só lá dentro fazendo mesmo os lanches e entregando. E Diablo é um jogo que eu curto desde o primeiro lançamento, assim. Eu adoro essa série. Tem um pessoal aí que leva, assim, né, para o lado. Nossa, mas olha o nome do jogo e tal, mas não tem nada a ver, tá, gente? É o... A gente vai bater nos capirotos lá. Não é um jogo para amantes do capiroto. Nada disso. Inclusive, tem um pastor que ficou famoso na internet porque ele comentou, né? Que ele gostava de Diablo. E que era uma ótima oportunidade para deitar o demônio safado na porrada. Mas o combo é meio panha, né, amor? Eles colocaram o copo aqui, né? Que ficou legal. Meia caixinha, olha só. Pois é. O que vai ter de diferente é o molho, né? Isso. Spicy. Na verdade, ele tinha vários molhos lá, tá? Esse aí fui eu com escolhinho. Então, ele tem o molho spicy, que é da campanha. Mas se você não quiser ele, quiser outro, você pede lá e dane-se, entendeu? Mais ou menos assim. É ardido mesmo? É um pouco ardido, não é muito. Tem um sabor bem forte. Ah, não. É meio quente, sim. Ele é quente. Ele parece uma maionese zona, ó. Bem cremoso. É bom. A Luísa Perimenton falou que é ardido, sim. Olha só. Tá bonito esse frango, hein? Aham. Então, são dois pedaços de frango e um sanduba, né? Isso. Esse aí é o box, né, amor? Eles tem o mais simples lá também. Válido na promoção? Isso. Que aí é mais barato. Mas, ó, pra pegar todos os kits da promoção, eles são cinco semanas, tá? Nossa, nunca... Saiu cara, hein? É, saiu cara. Mas, gente, a gente tá falando de Diablo, Blizzard. Os jogos desses caras, vocês não têm noção do que o povo faz por eles. Tem um tal de World of Warcraft, que também tem uns itens cosméticos, assim. O pessoal faz loucuras por ele. Então, não tenho um pingo de dúvida que esse aqui, o kit do KFC do Diablo, vai vender horrores também. Faltou uma colherinha pra passar aqui, né? O molho. Não enfia o frango aqui. Vamos lá. Combinou? Combinou muito bem. O frango é bem crocante, tem um tempero bom e ele é bem gorduroso, né? Então, com o molho aqui, ele adiciona uma picância, ele fica bem mais suave. Aqui fica muito legal mesmo, viu? Combinou perfeitamente com o frangão aqui. E o sandubão aqui, então, qual que é, amor? É o Double Crunch? Não, esse aí é o Kentucky, amor. Kentucky. Mas pode ser qualquer um, né? O Kentucky ou o Double Crunch. Mas, gente, parece que ele tá com esse molho. Hum, será esse? É, esse aí. Talvez esse aqui que seja o diferencial, que ele já tá com o molho que vem no potinho, né? Isso, esse é o Kentucky. Esse aqui é o Kentucky. É? Não, esse aqui parece que é mais leve. Vamos experimentar. Hum, parece o mesmo molho sim, tá? Só que esse aqui dá a impressão que é mais ardido, né, amor? É, porque ele tá sozinho, né? Você come mais. Não, e você pega na batata aqui ainda, né? E você vai... A batata é bem neutra. Aham, daí estoura o sabor do molho mesmo, né? E aqui tem pickles também, né? E o frango, ele dá uma diluída aí. Hum. Na picância. Hum. É gostoso o saldiche. Hum, bom, bom. Essa caixinha aí saiu como refrigerante, né? Saiu R$ 44,70. Olha, eu lembrei da história de quando venderam um cavalo no Warcraft. Caro pra caramba. E vendeu horrores. Gamer assim mesmo, gente. Tudo maluco. E aí, amor? Tá aprovado? É gostoso. Assim, o crocante do KFC tá bem gostoso. O molho é bom, né? Que é o diferencial aí da campanha mesmo. É esse molho spicy, né? Que é um pouco... Parece que é um pouco diferente. Parece que eles fizeram aí pra campanha do Diablo 4 mesmo, né? Bem picante, né, amor? Bastante. Ele não é daqueles que arde e tal, mas é daqueles que esquenta, sabe? É desse tipo de pimenta aí. Então, é um tipo de pimenta boa, bem saborosa também. Achei que tá legal sim. Agora, se a skin é bacana ou não, a gente vai ver depois que eu vou resgatar, né? E vou usar no jogo. Vocês vão ver nos gameplays lá do Zelda Run Adventures, meu canal de gameplay. Não tava seguindo lá ainda, não tava inscrito. E inscreva-se lá pra acompanhar os lançamentos, que eu vou jogar um montão do Diablo 4 lá naquele canal. Tamo jogando o Street Fighter 6 também, né, amor? Isso. Tem muito jogo pra jogar, gente. Esse mês aí de junho, olha, tá saindo muito. O jogo brabíssimo, né, amor? Olha a alegria do rapaz. Eu perdi o marido, gente. Não tenho mais marido. Ah, 20 anos de casado já? Tá invadida. Não tem problema, não. Vai um mês de férias do marido aí pra você, tá? Um mês de festa. Tem muita coisa pra jogar aí, né? Ah, é trabalho, né, amor? É, trabalho, trabalho. Exatamente. Eu sei que se essa moda de distribuir skin exclusiva, só dentro de combo, de lanche, essas coisas aí, acontecer, a gente tá ferrado, viu? Porque é legal colecionar as skins. Às vezes a gente gosta bastante do jogo, quer ter todas, daí tem que sair fazendo essas quests no mundo real aí, procurando combo, gastando nossa grana aí pra conseguir as skins, né? De vez em quando, assim, uma só é bacana. Mas, gente, vão ser cinco. A gente não vai fazer todas as mãos, né, amor? Não, né? Hum, dá não. Imagina, 40 e poucos contos cada encaixa aí, um por semana. Brabinho. Mas eu quero saber quem de vocês aí que vai tentar pegar todas, né? Todos os skins aí do Diablo 4. E, ó, se das outras semanas alguém comprar e não quiser skin, pode mandar pra mim lá no Twitter, que eu aceito tudo. Eu aceito. Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu já vou lá pra casa, que eu tô com acesso antecipado do Diablo 4. Eu já vou jogar. Então é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Minha. Minha! I have returned to hell For you